Se não funcionar, eu vou embora. Pessoal? Vou embora porque, tipo... Gente, olha só. Eu gosto desse personagem todo dia porque eu gosto. Mas imagina uma pessoa ser assim, da vida real. Eu conheço. E na surreal também. Fala a verdade que tu conhece uma pessoa que pega a sombreira... Olha só, o meu bolso tá todo aqui em cima, ele parece uma sombreira. Oi, pessoal! A própria youtuber falando. Aliás, hoje eu tenho youtuber tipo estátua do Oscar, estão vendo? Esse é o meu ensaio fotográfico para o verão. Lindo! Na verdade, eu nem falei o que eu ia fazer aqui. Estão vendo o Arara aqui atrás? Pois. Não posso nem me expandir muito nesse negócio, porque isso não vai revelar muita coisa. Tem muitas informações. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá massa. Isso é só o começo. Vocês vão ver detalhes desses bastidores deliciosos. Deem likes, por favor. Vocês vão assistir tudo, vão saber de tudo. Então, por favor, deem likes. Likes são muito importantes para a vida das pessoas. Ativem as notificações, é só tocar o sininho. Blim, blim, blim. E claro, façam comentários super positivos. Comentem tudo, saber o que a gente precisa melhorar. Brincadeira. Comentem tudo que a gente vai fazer o que quiser aqui. Haha! Beijo, pessoal! Tchau! 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 tem uns casacos super amplos, misturados com peças justas então eu faço sempre esses opostos que constroem essa imagem super cool, moderna, dessa mulher forte e tudo a ver com o humor da Claudia com essa personalidade pra cima e vocês verão, assim, muita cor vão gostar Hey Ho, let's go! Agora eu vou gravar estes são os detalhes vou tirar foto essa coisa me furando, como vocês podem ver eu já estou com algumas cicatrizes aqui pelo meu corpo, mas tem esse side boob que é super sexy essa bota é incrível, básica eu tipo, fui a padaria e vim tirar uma foto depois vou gravar a minha filha eu não vou gravar vou gravar eu não vou gravar eu não tô gravando eu não tô gravando eu não tô gravando tá gravando É só doce? É doce, mas não é mole. Foram 12 horas de trabalho. O que são 12 horas pra quem já cantou 12 horas em cima do trigo? Fichinha. E foi tão divertido que, apesar de eu estar cansada, que eu tô só ao pau da praca, eu tô muito feliz. Ana, você arrasou, foi, Ana? Muito? Toda a fortaleza continua linda. Yuri, foi irado? Por que vocês são muito bons assim, velho? Vocês arrasam. A gente gosta de trabalhar assim, sempre de 12 horas. 45 segundos, 700 minutos. Pra testar, pra ver se tá todo mundo com energia mesmo. Vou ficar rodando aqui, ó. Foi bala, viu? Arrasou, pai. Valeu. Eu tô aqui esperando ele bater minha mão até agora. que eu tô com a minha mão até agora. Eu tô aqui esperando ele bater nessa hora. Você pode fazer um fazer um final, né? E aí, eu tô aqui esperando ele bateria. Eu tô aqui esperando ele bateria. Obrigado.